Tô te observando, tô te observando DJ TS, tocando em todos os Madela, daquele pique Tô te observando nova, tô te vendo rebolar Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Tô te observando nova, tô te vendo rebolar Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Rabar pra lá e pra cá, rabar pra lá e pra cá Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Uma novinha rebolando, sensualizando a minha frente Ela toca xerequinha, delicadamente Abra as perna na piroca, delicadamente Ela toca xerequinha, delicadamente Abra as perna na piroca, delicadamente Ela toca xerequinha, delicadamente Vou te fazer uma pergunta antes de entrar no pessoal E aí, chega aqui, encosta aqui, deixa eu te perguntar Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar pra machucar É o TS, tá? É o TS, tá? Tô te observando nova Tô te vendo rebolar Tereca que vai no chão Tereca que vai no chão Raba pra lá e pra cá Tô te observando nova Tô te vendo rebolar Tereca que vai no chão Raba pra lá e pra cá Raba pra lá e pra cá Raba pra lá e pra cá Eu só, só vou te pedir pra tacar Uma novinha rebolando Sensualizando a minha frente Sensualizando a minha frente Sensualizando a minha frente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Abra as pernas na piroca Delicadamente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Abra as pernas na piroca Delicadamente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Vou te fazer uma pergunta antes de entrar no pessoal E aí, e aí? Chega aqui, encosta aqui, hein? Deixa eu te perguntar Eu só, só vou te pedir pra tacar palco Eu só, só vou te pedir pra tacar palco Eu só, só vou te pedir pra tacar palco Eu só, só vou te pedir pra tacar palco Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar É o TS, tá? É o TS, tá?